próximo Maurício vamos lá Renato vamos lá o Arthur Rocha mandou assim por que não convida o Cossiello para o CT, ele já até te citou ó, caramba não sabia não sabia que ele tinha falado comenta aí qual foi o vídeo que ele citou sou fã do Cossiello, o Cossiello é um baita youtuber né cara tá louco, fãzaço dele Cossiello está feito aqui o convite galera, vai lá no Instagram do Cossiello chega pesado lá Cossiello no CT do Cariani bota lá, vai lá na última foto Cossiello no CT do Cariani para ele colar aqui com a gente ele está treinando Renato você viu que ele quase morreu? ele quase se matou, na verdade ele estourou o supercílio tadinho acontece, com todo o marumbeiro isso já aconteceu alguma vez Rafael Molina boa tarde Renato, qual a melhor estratégia para natural ganhar massa magra e perder gordura ao mesmo tempo? ele colocou aqui que ele tem 1,89m, 83% e 14% de IBF vamos lá estratégia para um natural perder gordura e ganhar massa muscular ao mesmo tempo primeiro passo você precisa entender quantas calorias você gasta por dia você precisa realizar uma fórmula chamada Harris-Benedict Mauricião, por favor, coloca no Google aí Harris-Benedict para a galera entender eu vou ensinar agora aqui pai e bola Harris-Benedict fórmula tem vários sites não, a gente só quer aqui a fórmula mesmo no próprio Google, quando você escreve isso já aparece vamos lá sexo masculino você vai pegar esse numeral 66,47 mais abre parênteses 13,75 vezes o seu peso corporal fecha parênteses mais 5,003 vezes a sua altura em centímetros você tem 1,70m? 170cm menos abre parênteses 6,775 vezes a sua idade fecha parênteses se você não faltou na aula de matemática do primeiro grau você sabe que primeiro você resolve as equações que estão em parênteses e depois da esquerda para a direita você vai realizando o cálculo matemático você encontrou a sua taxa de metabolismo basal beleza? mulheres 655,09 mais abre parênteses 9,563 vezes seu peso corporal em quilos fecha parênteses mais abre parênteses 1,85 vezes a sua altura em centímetros tem 1,60m? 160cm fecha parênteses menos abre parênteses 4,676 vezes a sua idade fecha parênteses mesma regra resolva as equações entre parênteses depois da esquerda para a direita realiza o cálculo matemático mulheres vocês encontraram a sua taxa de metabolismo basal com a taxa de metabolismo basal em mãos você já sabe quantas calorias você gasta parado para iniciar o seu trabalho você natural que quer crescer e ganhar músculo ao mesmo tempo você vai consumir a quantidade de calorias relativas a sua taxa de metabolismo basal deixando com que as calorias do treino e do seu cardio permitam que você gere um pequeno déficit calórico e esse pequeno déficit calórico vai fazer com que você perca gorduras fazendo isso você vai ganhar massa muscular porque você está fazendo a ingestão de uma alta quantidade de calorias você não está num déficit agressivo você vai ter calculado as proteínas da forma correta tem que calcular a quantidade de proteínas da forma correta e você vai conseguir construir massa muscular através do treino de musculação você é natural aprenda uma coisa o seu treino de musculação tem que ser intenso o seu corpo isso é fisiológico eu sempre explico isso pra vocês não quer ganhos de massa muscular corpo com músculo pro seu metabolismo é perigoso a nossa maldita herança genética lá dos nossos ancestrais caçadores nos alertava que em longos períodos sem caça e isso acontecia às vezes os nossos ancestrais ficavam dois três uma semana sem conseguir caçar e o nosso organismo aprendeu a acumular gordura pra enfrentar esses longos períodos de fome e manter sobreviver com baixa concentração de massa muscular porque músculos respiram e logo consomem energia você vai ter que ensinar o seu corpo de que você pode sim ter massa muscular porque você vai dar alimento pra essa massa muscular e que você pode sim ter um índice de gordura corporal baixo porque você não vai deixar de comer e como é que você faz isso? na dieta eu já expliquei e no treino de musculação pegado você vai ter que mostrar pro teu corpo de que ele precisa dessa massa muscular como eu mostro pro meu corpo que eu preciso de um belo de um braço treinando muito forte o braço gerando micro lesões e o meu corpo terá que fazer com que essas fibras se tornem maiores mais fortes pra resistir a esse treino a gente chama isso de super compensação de tecido muscular Renatão a galera tá falando aqui no chat que tem tem a calculadora pronta na internet tem até no site do gorgo a gente sabe que tem mas a gente só tá ensinando vocês como calcular seus preguiçosos a gente aqui ensina fisiologia do corpo humano então tem que aprender a fazer o cálculo porque se um dia a calculadora lá do gorgo acabar e acabar as outras vocês vão saber como é que faz seus cabeção então tchau 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 Obrigado.